E salve, amantes das coras, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido e o Toba É galera, a pergunta que não quer se calar é como enfiar o dedão no meio do rolê Calma aí, não pense em porcaria Galera, vários vídeos que eu venho postado aí com influência de um grande amigo que é o André Nieri Montando alguns acordes com o polegar junto E uma galera perguntando Por que que eu fiz o... Então pra responder essas perguntas vamos fazer aí essa aula de hoje Totalmente voltada pra essa questão Lembrando que você pode receber esse material de graça no seu e-mail Basta fazer parte do Tim Alabama O link está na descrição, tenho certeza que você vai curtir Toda terça às 10 horas tem aula aqui no canal Bom, vamos lá A gente pode pensar de duas formas Ou como repetição de nota do acorde Simplesmente pra ter um brilho a mais Ou adicionando extensões do campo harmônico Olha que loucura E é isso que vai ficar tão legal essa aula de hoje Então vamos começar falando sobre repetições de notas Eu tenho aqui um acorde de Sol 7 mais 9 Calma, velho Puta nome de presidente da antigamente, velho Então é um acorde de Sol com 7 e uma maior E com a nona inclusa É muito simples Eu tenho aqui Sol O Si Tônica e Terça A 7 é a maior que é o Fá Sustenido E a nona que é o Lá Ok? Nessa digitação, nesse formato Olha que interessante Fazer a repetição No caso do terceiro grau desse acorde Ou seja, o grau que determina o fato dele ser maior Que no caso é a nota Si Então o que eu estou fazendo? Simplesmente adicionando A nota Si com o polegar E aqui eu tenho então um Sol com 7 e uma maior e nona Simplesmente estou dobrando o som Nessa terça e conseguindo esse efeito Fica legal, né? Aí o cara Não, fica uma bosta Não, velho Fica legal, velho Fala sério Ok Esse exemplo foi pensando então Em uma nota que faz parte já do acorde E a gente simplesmente Adicionou ela Então o acorde não teve nenhuma alteração Agora, olha que interessante Quando a gente pensa em extensões Envolvendo esse cara Ou seja, pensando em notas do campo harmônico E adicionando quem a gente quiser Eu vou usar um outro acorde como exemplo Que é o Dó com sétima maior Se você não conhece esse acorde Olha que simples Você pegar um Mi menor Tá ligado? Aquele Mi menor Você já fez isso aqui na sua vida Tenho certeza Só vai tirar a tônica e colocar aqui no Dó Maluco, velho É muito fácil esse rolê Eu tenho aqui um Mi menor Tiro a tônica e coloco aqui no Dó Eu tenho um Dó com sétima maior Certo? Campo harmônico de Dó é muito simples Você trabalha simplesmente com notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Sem nenhum acidente aqui Então eu poderia muito bem Durante esse Dó 7+, Acrescentar esse Si aqui embaixo O que aconteceu aqui? Eu adicionei alguma extensão nova? Não Pois a sétima maior de Dó Já é a nota Si Ok? Mas eu sei que aqui atrás Tem a nota Lá E a nota Lá para o Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá É o sexto grau Conhecido também como décima terceira Quando a gente pensa numa oitava acima Presta atenção nisso, velho Para agora Fecha a aba pornô aí, mano É muito fácil decorar os graus Que se dobram oitavas É só pensar numa semana Segunda, quarta e sexta, tá ligado? Segunda-feira vai pra... Segunda-feira, né? Segunda vai pra nona A quarta pra décima primeira E a sexta para a décima terceira Cara, agora sim Você vai deixar o like no vídeo, cara Agora é o momento de mendigança Depois dessa dica Incrível pra você, velho E ó, só um desabafo Não é nada demais aqui, não Mas toda vez que eu publico um vídeo aqui no canal Eu vejo o número de inscritos caindo A galera achou uma bosta O vídeo tá escorrendo aqui Não, não é O YouTube realmente tá dando umas ziquinhas aí Então por favor, confirma se a sua inscrição ainda está ativa Sininho badulacado Que eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa no canal Que você não vai querer perder Então aqui no exemplo do Dó sete mais Como eu peguei o Lá na oitava aqui embaixo Eu vou falar então que eu tenho um Dó com sétima maior e décima terceira Oh mano, fala sério E aonde que eu vou usar um acorde de Dó com sétima maior e décima terceira Aonde você usaria um Dó com sétima maior Simples assim Alguém pode estar na música tocando um Dó Com função de tônica ali Ou seja, um Dó maior A música está no tom de Dó maior E você como é o macho alfa do bagulho O peludo fedido da banda Você já vai fazer um Sol, um Dó sete mais Só para falar Eu sou o fedido, meu amor Mas Se alguém estiver fazendo o Dó sete mais E falar Ah, eu sou o fedido do colê Eu manjo tudo Você vai falar Você? Eu sou o fedido do macaco alfa do bagulho E vai colocar uma décima terceira Ou seja, o rapazinho do Dó vai até começar a chorar Não, brincadeira É que fica legal quando eu trabalho numa banda Ter extensões de vozes Uma dica também que vocês podem deixar nos comentários Se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre isso Aquela coisa da banda está tocando Um está tocando esse acorde E o outro está tocando esse acorde Ou seja, para que ter dois negros? Vocês estão fazendo a mesma porcaria, velho Então no caso, um está tocando aqui O outro está tocando aqui O outro está tocando aqui E o conjunto fica uma maravilha, velho Então para vocês me ajudarem com esse conjunto juntinho Mandem essa aula nos seus grupos de WhatsApp Sério, por favor, velho Posta Posta no grupo de putaria Tira um print screen E coloca nos stories do Instagram Me marca lá que eu vou repostar Vendo a reação da galera Fala O que é isso aqui, velho? Eu queria ver um bumbumzinho Então olha que legal essa ideia Eu tenho aquele acorde que eu fiz antes O sol com 7, maior e nona E eu coloquei a repetição aqui, né? Da terça dele Agora, dentro desse campo harmônico, por exemplo Tem um Fá sustenido meio diminuto Então eu vou supor que eu queira fazer a minha harmonia Aqui no sol sétima maior com nona Que é o primeiro grau, né? Depois O Fá sustenido meio diminuto Depois um Mi menor Dó sete mais Lá menor E um Ré E um Ré sete com nona menor Cara, que é complicado, tá ligado? Eu adoro essa harmonia Agora, olha que legal fazendo esse polegar aqui embaixo Então eu estou repetindo A terça Olha que legal E um Fá sustenido meio diminuto Eu tenho um Fá sustenido menor com sétima menor Quinta diminuta E aqui no caso eu estou colocando A nota Si Que para esse acorde vai ser O quarto grau Então vai ser um Fá sustenido menor Com sétima quinta diminuta E décima primeira Lindo, não é? Reparem que depois no Dó Eu coloquei a décima terceira também Com o polegar É um efeito diferente Bacana Vale a pena estudar Porque o efeito fica legal Principalmente quando a gente consegue Novas extensões Vocês viram aí como foi prático Colocar uma décima primeira Num acorde que já era menor Sete com quinta Diminuta Ficou aquele Puta nome Esquisito Mas fica legal Isso daqui Dentro do Solê Muito obrigado pelo teu like Olha, deixa um comentário Fala Alabama Estou aqui contigo Ou deixa um Cocô Xixi Teta Cuspe Qualquer coisa aí Para dizer Que a gente está junto Nesse rolê E se você ainda não me segue No Instagram Maurício Alabama Corre lá Tem muita coisa bacana Acontecendo E ó Vai ter turma nova De WhatsApp Por aí O link está na descrição Dê uma olhada lá Quando vai abrir Porque quando abre É um fervo rolê E se ficar fora Depois só no final do ano Que vai ter outra turma A galera está tocando Um absurdo Fiquem atentos Eu vou abrir as matrículas Um mês antes Do que tiver no site Que eu não lembro de cabeça agora Então fiquem atentos Para não perder A nova turma Quando for começar Acho que vai demorar Uns dois meses Ou um mês Não sei lá Mas espero vocês por lá A gente se vê na próxima Falou, valeu Tchau